Nutre, dieta do ovo dá certo, nutre, se eu comer somente ovo, eu vou emagrecer, nutre, eu preciso do emagrecimento rápido, até desinchar rápido, me ajuda, claro que eu te ajudo mulher, eu tô aqui pra fazer isso, então é o seguinte, a dieta do ovo, ela tem os seus benefícios sim, não pensa que eu vim aqui criticar a dieta do ovo pra quem gosta de ovos, é bacana, mas eu vim estruturar essa dieta com você, para que você tenha uma dieta que seja mais saudável, que nessas semanas, nesse mês que você for relacionar essa dieta, você tenha condições de seguir ela de uma maneira mais tranquila e nenhuma das orientações em si vai ser igual para todas as mulheres, porque o nosso biotipo é muito diferente, mas eu vou te trazer aqui muitas informações relevantes, então é o seguinte, ou você salva esse vídeo, ou você vem com o caderno, pausa, busca o caderno, vem aqui e assiste de novo, sabe aqueles vídeos que você precisa assistir algumas vezes? Pois é, esse aqui vai ser um desses, tá? Então vamos lá, o ovo, gente, é uma proteína maravilhosa, por que é nutre? Porque ele é 100% proteína, a gente, assim, nos alimentos nós temos quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, quantidade de fibra, mas o ovo, ele é só praticamente ali a proteína, né? Então a gente fala que ele é um por um, só para você entender, um de proteína, um máximo, tá? O ponto um máximo. No caso de carne, seria um proteína 0,7%, tá? De proteína. Então, ovo um 100%, carne um 70%, 60%, é, leguminosas, como feijão, grão de bico e assim vai, nós temos um, nós temos 60%, oleaginosas, nós temos de 60%, 70% de proteína e carboidratos, nós temos alguns que tem mais proteínas, ficam 50% de proteína. O que eu quero te dizer com isso? Quanto maior a porcentagem, mais o alimento tem proteína. Então, neste caso, o ovo, você percebeu que a porcentagem dele é maior, então ele é um alimento rico em proteína. E agora vamos entender o porquê que o ovo emagrece. O ovo emagrece, claro que o ovo emagrece. Por quê? Porque nas fontes de calorias que nós temos, exemplo, vamos lá, nós temos aqui uma questão de carboidrato. Carboidrato é a principal fonte de ATP. Principal fonte de energia que você precisa para o seu cérebro funcionar bem. Então, a gente tem muito carbo, muito, muitas calorias no carboidrato. Logo, ele não é o melhor alimento para emagrecer, mas ele é um ótimo alimento para um exercício físico, para você ter energia. Afinal de contas, você precisa de energia para praticar uma atividade física. Por isso que está entre os alimentos mais selecionados como pré-treino, que eu deixo para um próximo vídeo. Mas já fica aí a questão do carboidrato. Outro alimento que poderíamos falar que também é fonte de energia são as gorduras. A gordura tem uma fonte de energia muito grande e tem muito mais caloria. Enquanto um grama de carboidrato tem quatro calorias, um grama de proteína tem quatro calorias, a mesma gramagem, um grama de gordura tem nove calorias. Então, você percebe que sim, uma oleaginosa que tem mais gordura, como castanha do Pará, tem mais calorias. É normal. Quanto maior a quantidade de calorias que nós vamos ter, mais vai engordar. Já na proteína, nós temos um diferencial. Por quê? E você percebeu em relação à quantidade de calorias mesmo. Só que o carboidrato, ele armazena essa caloria. Primeira fonte. A proteína é a segunda fonte... O carboidrato é a primeira fonte de armazenamento. A gordura é a segunda fonte de armazenamento. A proteína não vai armazenar energia, a não ser que o seu corpo precise. Para o seu corpo começar a retirar caloria, energia dos seus músculos, é porque você tem pouca caloria. E o que não é legal, tanto que a gente faz uma dieta para que tenha uma construção muscular e não perder os músculos. Logo, não é através de proteína que você acumula caloria. Por isso, se você pensar, a dieta low carb faz todo sentido. Entendendo esses pormenores, essa introdução, eu espero que você tenha compreendido que proteína não é fonte de armazenamento de energia, tem caloria, mas já é gasta para a construção do seu músculo. O ovo é o alimento que mais tem concentração de proteína. Beleza. Eu fiz aqui uma dieta que vai te auxiliar. Então, eu vou ter que seguir aqui o processo que eu fiz, tá bom? Então, como fazer uma dieta? Esse é o nosso primeiro processo que eu vou estar te mostrando aqui agora. Primeiro, vamos entender quais são os alimentos permitidos na dieta do ovo. Tem alimentos permitidos? Tem, gente. É que a maior parte é ovo. Você come bastante ovos. Mas se é uma dieta que vai associar com uma dieta low carb, eu quero que você entenda quais são os alimentos mais associados que você poderia colocar, por exemplo, num almoço. Ontem mesmo eu fui almoçar e eu fiz uma dieta muito baseada no low carb. E eu escolhi algumas saladas que são mais, que tem mais proteína. Então, vamos lá. Lógico que temos o ovo. Nós consumimos o ovo inteiro e consumimos a clara e consumimos a gema, tá? Não é só a clara. Proteínas magras. Então, se você é uma pessoa que come carne, no caso o peixe e o frango, eles estão nesse processo. E algumas carnes magras também. Eu não vou ficar aqui falando em relação a uma carne que não é esse o objetivo aqui. Mas você já fica sabendo que tem, sim. Algumas carnes magras também, tá bom? Vegetais com pouca carboidrato. Aí já entra um pouco mais na minha área. Não que carne não seja. É que você sabe quais as carnes que você poderia, por exemplo, músculo, alcatra, grelhados. E eu quero te trazer coisas que você, por exemplo, não tem tanta noção. Então, a pergunta é quais alimentos de vegetais que tem mais proteína. Aí vem tomate, rúcula, folhas. Folhas em geral, tem muita proteína. Você pode consumir. Outro que tem também é bastante o brócolis e a couve-flor. Muita proteína. Você pode consumir. Pimentão e berinjela. Muita proteína. Você pode consumir. Então, bastante folhas, bastante pimentão, berinjela, brócolis, couve-flor, couve-manteiga, que tá no caso das folhas, né? Tomate. Beleza? Espinafre. Abobrinha. Tem mais carbo, mas dá pra consumir, tá? Dá pra gente colocar, sim, nessa dieta. Gordura em pouca quantidade. Porque eu não sei a quantidade que você deseja emagrecer. Então, vamos trabalhar com fio de azeite, porque você já deve ter bastante energia acumulada. Aqui, ó. Eu amo trabalhar com temperos saudáveis. Eu sempre coloco temperos saudáveis nos meus programas fitonutri, no meu processo de acompanhamento. Eu acho muito importante. Então, aqui alguns deles, né? Alecrim, orégano, salsinha. Pra quem gosta de coentro, para quem gosta de cominho. Eu gosto de cominho e não curto muito coentro, mas os dois são ótimos. Pimentinha. Hum, eu amo. Algum alhinho, né? Alho desidratado. Eu gosto também. Acho que dá um saborzinho a mais nele. Açafrão. Gengibre em pó, pra quem gosta de uma picância, né? Nos temperos ficam muito bons. Gente, os queijos também são permitidos. O laticínio, pra quem come. Mas cuidado, porque ele pode causar mais flatulência e difícil digestão para pessoas que já têm dificuldade na digestão. Então, se você já tem dificuldade na digestão e você começa a consumir muito queijo, o que vai ocorrer? O aumento de peso. Porque você vai ficar inchada, você vai ficar inflamada e não é o que nós queremos, tá? Então, sim. E as bebidas? Sempre bebidas chás, sem açúcar. Os sucos na dieta low carb, ele não é tão aconselhável. Na dieta fitonutri, ele é muito aconselhável. Que a minha dieta eu faço a fitonutri e associo ela com a low carb sim. Só que mesmo na minha dieta, os sucos, eles entram como tratamento. Então, tem quantidade, limite, tem horário do dia, tem vezes que a gente trabalha com clorofila, outras vezes a gente trabalha mais com licopeno, outras vezes com beta-caroteno. Vai depender da necessidade do plano daquela semana. Então, eu gosto de fazer um equilíbrio. Eu não gosto tanto de fazer tão, tão low carb às vezes, porque eu amo colocar uma aveia numa dieta. E a aveia em si não é um dos alimentos que são mais colocados, mas não tem problema, tá? Agora, os cereais brancos, esses a gente retira. Arroz branco, macarrão, pão, nada disso, tá bom? Frutas. Então, aí que entra cada um, né? Mas na dieta original low carb mesmo, frutas secas, não se come, eu coloco na fitonutri. Eu acho que a gente faz um mixinho ali numa quantidade menor, que dá legal. Mas na original low carb não, tá bom? Todas as frutas secas e banana e manga também tem bastante caloria. Daí você fala, nutri, mas eu tô fazendo a sua dieta. Então, se você tá fazendo a dieta que eu te peço, pode ser que eu tenha colocado manga e banana. Então, você pode consumir, tá? Agora, por exemplo, alguns doces como açúcar, refrigerante, suco de caixinha, biscoito recheado. Nem na minha, nem na nenhuma dieta deveria colocar, ok? Industrializados, linguiça, batata frita, salgadinho, salsicha. São tudo ultraprocessados. Então, são alimentos realmente difíceis de digestão. Praticamente, não faz a digestão direito. Você fica flatulenta, dá inchaço e aumenta muito o seu peso, tá? Alguns alimentos que a gente utiliza, mas com bastante moderação, são as leguminosas. Feijão, evilha e lentilha pode usar, mas pequenas quantidades, ok? E, logicamente, evitar bebidas alcoólicas, né? Então, você vai perceber que, por exemplo, um café da manhã bacana aqui. Dois ovos, um potinho aí de frutas como morango, ok? Ou dois ovos, suco verde e laranja, que seria o café da manhã. Tô falando da low carb, não tô falando necessariamente da minha, tá? Pode fazer um omelete e poderia colocar aqui mais alguma fruta, uma maçã, uma laranja. Então, aqui nós temos uma dieta do ovo, que é a dieta do ovo. Nós temos a base do café da manhã, ovo. Então, você não está... A gente tá... A base de tudo é a dieta do ovo, desse vídeo. Então, é isso que a gente tá falando. Então, você coloca. Alguns casos, se coloca um lanchinho na manhã, às vezes a gente pode colocar um chazinho, pode colocar algumas frutas secas, como oleaginosas, desculpa, como nozes. Podemos colocar aqui uma semente de abóbora. Na hora do almoço também entra o ovo, porque é a dieta do ovo, tá? Vai ter filé de frango, vai ter filé de berinjela pra quem é vegetariano, bastante salada verde e frutas. O que a gente poderia colocar mais aqui que eu coloquei? Tomate, tomate ao forno, tomate com tofu, mais 150 gramas de tofu, tá bom? Poderíamos fazer uma salada de quinoa. Você vê que é uma dieta bacana, né? E à noite, normalmente, também é um lanche muito leve, porque a pessoa tá numa dieta, tá? Ela pode voltar a fazer um ovo, se ela quiser. O ideal dos ovos são ovos cozidos, mas como vai enjoar, então pode fazer um omelete também. É que o omelete é uma quantidade de óleo, tá? Pode fazer um ovo ali com um prato de salada, ok? Bastante salada. Ou se você não aguenta mais olhar o ovo, você poderia fazer ali, comer um iogurte, um iogurte com alguma semente, né? Então, a gente poderia colocar ali abóbora, semente de girassol, amêndoas, tá bom? E uma fruta seca. Então, a gente tá fazendo uma dieta pra perda de peso, nesse caso. Dieta do ovo para o processo de emagrecimento. Essa dieta aqui não se passa de duas semanas, porque senão você vai comer muito ovo. Vai ser muito, muito ovo. Então, a gente não quer uma alimentação tão rica em ovos. É uma dieta que é uma estratégia alimentar, tá? A pessoa chega a emagrecer até 5 quilos, sim. Em pouco tempo, às vezes 5, 6 dias. Muito rápido. E, logicamente, você precisa fazer toda uma reeducação alimentar assim que você sair dessa dieta. Porque, caso contrário, você vai aumentar os 5 quilos. Porque a sua dieta, ela tá muito focada em proteína. E, como eu disse pra você, proteína não tem armazenamento de energia, assim, pra te acumular, pra engordar. Então, se você quer dar aquela secada, às vezes vai viajar, tal. A dieta do ovo é até interessante você fazê-la. Pra dar uma diminuída. Porém, ela não pode ser uma dieta longa. Ela tem que ser uma dieta com muita moderação. Ser feito o processo de reeducação logo após a saída dessa dieta. Eu acho que a recuperação, a reeducação é numa dieta baseada mais em alimentos proteicos, tá? E em sementes, em chás. E que vai fazer mais sentido pra você. Às vezes, uma dieta até mais low carb. Bem, se você gostou desse vídeo falando um pouquinho de dieta, você vai deixar o seu comentário abaixo falando, Nutri, quero saber mais. Aí eu trago mais tipos de dietas, como funciona, com alguns cardápios sugestivos, tá? Eu sou a Nutri Valência Galdiana e eu tenho um programa chamado FitoNutri. Ele não é a base da dieta do ovo. Ele é a base de um processo de fitoterapia. Usa chás, sucos, shakes, shots, sementes. Em alguns casos, suplementação. Então, a gente tem quatro protocolos no decorrer de oito semanas. É um processo bem bacana que você vê resultados muito incríveis. O emagrecimento, se for o caso do emagrecimento, grande. Desincha, desinflama, principalmente fica sem dor. Porque a gente também tem que falar de dores. E é mais sustentável do que a dieta do ovo. Porque você não precisa ficar mudando e o resultado é tão eficaz quanto. Se você quer saber mais do meu programa FitoNutri, pra ter uma reeducação alimentar definitiva, você vai olhar na descrição aqui do vídeo e vai ver como que você poderia estar entrando em contato comigo. Não deixa de curtir, de seguir o canal e comentar. Beijo, tem um sininho aí. Aproveita e ativa esse sininho pra você receber todos os meus vídeos, tá bom? Beijão, tchau, tchau!